Boa noite, tudo bem com vocês? E a galera aí de casa, no programa de hoje você vai saber detalhes da separação do cantor Marlon. Ele e a esposa Letícia foram casados por 15 anos. Recentemente a notícia de uma suposta traição pegou todo mundo de surpresa, né? E por falar em traição, você aí de casa perdoaria o seu companheiro? Então fica comigo, que o super pop de hoje está daquele jeito. Roda aí o nosso programa de hoje. No programa de hoje você vai ver. Aí ele começou, ah, você tá muito descuidada, você tá desleixada, eu te chamo pra ir na academia, você não vai. Isso talvez tenha feito ele parar de me admirar. Letícia Oliveira e o cantor Marlon ficaram juntos por 15 anos. Mas você acha que o nosso casamento tá bom? Nunca te achei um marido melhor, né? Ele, pois é, mas pra mim não. No Reality Power Couple, os fãs puderam conhecer um pouco da intimidade do casal. Pra mim, desde o Power Couple, era o melhor casamento do mundo. É, amor, tu tá de sacanagem comigo, tu tá de sacanagem, vamos ganhar com esse jeito. Foi, é porque eu fui pra puxar e perdi. Não faz isso, amor. Puxa logo essa corda, ela fica rolando. A notícia sobre a traição do cantor caiu como uma bomba. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E era outra? Era outra pessoa, era uma mulher, e uma mulher que eu conhecia. Traição, um assunto que divide opiniões. Você entra na internet, ah, chifruda, corna, tipo, sabe? Eu falei assim, gente, não posso culpar pra uma coisa que eu não fiz. A galera julgava muito, sabe? Ah, você foi burra, perdoa a traição. Famosos que colocaram um ponto final no relacionamento. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Claro que meu término do Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição. O Superbop está imperdível. Você falou que você perdoou uma noite e só. Uma noite e nada mais. Então, quantas vezes você perdoou uma noite e nada mais? Umas três, quatro. Depois disso, eu vou aproveitar e vou apresentar os meus convidados de hoje. Eu tô com a Letícia Oliveira, ela é ex-esposa do cantor Marlon. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Lu. Bem-vinda. Mas que história, hein? Deu o que falar, né? Que história, hein, menina? Dentro do possível, eu tô ótima. Ah, então. Eu vou falar boa noite pra Drica Marinho. Tudo bem, Drica? Tudo bem, graças a Deus. Nádia Pessoa. Tudo bem, Nádia? Oi, Lu. Eu tava com saudade. Não é? Obrigada pela presença. E a Suzy Camacho, a psicóloga de plantão pra entender as loucuras do povo. Boa noite a todos. Que boa a gente estar aqui falando sobre um assunto que todo mundo já tem uma história pra contar, com certeza. Ah, sobre traição, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, com certeza. Exatamente. Tirando a Suzy, que daqui a pouco até ela vai pro Power Couple, se ela arrumar um Power Couple. As três que estão aqui, as três convidadas já participaram do Power Couple. É verdade, né? Sim. É isso. Mas a gente vai começar com a história da Letícia, que foi a história que bombou na semana. Letícia, foram 15 anos casadas. Foram 15 anos. Vocês têm filhos? Não. Nenhum filho? Não. 15 anos casada, tudo certo. Eu me lembro que vocês participaram do Power Couple. Sim. Como é que foi participar do Power Couple? O Power Couple foi maravilhoso. Foi um divisor de águas, inclusive. Hã? Foi um divisor de águas no nosso casamento. Ele tava com uma crise dos 40, que a gente até comentou na época. E eu falava, gente, mas crise dos 40, o que é isso? Aí eu fui ver, disse que existe mesmo, acho que a Suzy pode nos ajudar melhor, né? Tem crise dos 30, crise dos 40. Exatamente. Tudo vira crise, né? Pra não falar outra coisa, a gente chama de crise. Aí, no Power Couple, a gente se uniu tanto, e a gente viu o quanto a gente era forte junto, sabe? E a gente curtiu muito. E pra mim, desde o Power Couple, era o melhor casamento do mundo. Tava ótimo. Fala maravilhoso pra mim, tava tudo lindo. Jura? Tirando os problemas normais de casal, sabe? Os problemas que a gente sempre teve, vamos dizer assim, de... Sei lá, coisa boba, normal. Nada que se justificasse, sabe? É, todo mundo tem problema. Uma separação, por exemplo. É, todo mundo. Mas pra mim, era o melhor marido nos últimos dois anos. É, você parece... Eu fiquei sabendo... Eu te perguntei se você tinha filho, porque eu me lembro que em algum momento vocês iam fazer uma inseminação, não tinha isso? Isso. Eu engravidei duas vezes em 2016 e tive dois abortos espontâneos. Ele tem dois filhos, não? Ele tem dois filhos. Adolescente. No primeiro casamento, sabe? Sim. Já estão adultos. Tá. E aí... E aí você já tava no processo, já tava tudo organizado? Já fizemos todos os exames, chegamos lá no médico, os dois juntos, o médico falou, tá tudo certo, é só fazer. Só que aí o que faltava era o financeiro. Porque no meio dessa crise... Claro, e é caro. Dessa pandemia, e é caro. Aí eu comentei com uma prima minha, ela viu o meu sofrimento, ela viu o quanto isso tava me agoniando, né? E ela foi lá e ligou no médico, pagou e me deu de presente. E aí? E aí, foi numa noite que eu chorei a noite inteira e falei pra Deus, Senhor, tira essa vontade do meu coração de uma vez, eu aceito. Ou então me dá uma luz. E aí de manhã, a secretária do doutor ligou e falou, tá tudo pago, é só vocês virem. E aí? Aí eu falei, tá, marca o dia aí, beleza? Vamos lá. Saí correndo, pegando as roupinhas, as coisinhas que a gente tinha, né, que significavam pra gente alguma coisa. Fiz uma carta linda e esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu fui falar pra ele e sei lá, menina, eu não sei explicar até hoje. Peraí, mas explica. Você falou pra ele, ó, tá aqui as roupinhas, já tá tudo pago, vamos. Não, eu cheguei e falei, ah, vem cá, eu quero te falar uma coisa, coloquei a... Super surpresa. Na verdade, eu liguei pra ele e falei assim, ó, Marlon, vem pra casa que eu quero falar com você. E sempre que eu falava isso, era alguma coisa que eu tinha descoberto e dava um, né, um aperto nele. Eu acho que deve ter sido alguma coisa assim, ele deve ter pensado, o que que ela descobriu? Você descobria várias coisas? Nada, eu descobria tempos atrás. Quando eu descobri há muito tempo atrás, porque eu achei que ele tinha melhorado, que ele tava super... É aquilo que eu falei, pra mim tava ótimo, evoluído, né, regenerado. Aí, eu falei desse jeito pra dar um susto, pra meio que fazer a surpresa. Ele já chegou, amarrou a cara, porque eu acho que ele pensou, o que que será que foi dessa vez, né? É, e aí? Aí eu achei que ele ia, ah, senta aqui. Aí mostrei a caixinha, mostrei a carta, ele, não tô entendendo, você tá grávida? Eu, não. Aí eu comecei a chorar de alegria e falei, nós ganhamos a fertilização. Aí ele me olhou assim, falou, tá, mas você acha que o nosso casamento tá bom? Agora eu dou risada. E aí? Aí eu falei, olha... Como assim? Tirando os problemas financeiros que a gente sempre teve, tá tudo bem. Nunca te achei um marido melhor, né? Ele, pois é, mas pra mim não. Porque eu fiz uma avaliação e nós não construímos nada juntos e eu também não me vejo daqui 15 anos mais com você nem com o filho. Aí eu comecei, tipo assim, hein? Me dá isso aí que você tá tomando pra ver se... É, tipo, me dá um pouquinho disso aí que você tá tomando pra ver se eu consigo acompanhar teu raciocínio, porque tá surreal a conversa, né? Mas você já sentou, né? É, tipo, sentei, não? Eu tava sentada ali e eu já fiquei passada. Eu falei, deve tá zoando, porque ele é muito brincalhão, né? É, eu entendi. Eu falei, vai ver que tá brincando, sei lá. Enfim. Aí quando eu vi que a conversa não tava mudando o rumo, eu falei, eu vou caminhar. Saí pra caminhar, chorei, chorei, chorei. Ficamos mais uns dois dias em casa normal. Aí ficou normal, assim. Sei lá, normal. Não sei se era normal. Uma coisa estranha, mas eu tava tão feliz com a fertilização que eu tava falando, ai, vai passar de novo, sabe? Aí no sábado à noite ele chegou e falou, olha, você tá muito alegrinha. Acho que você não entendeu a conversa. Aí eu falei, tá, o que você quer fazer? Aí ele começou, ah, você tá muito descuidada. Você tá desleixada. Eu te chamo pra ir na academia, você não vai. Você só vê série. Você não tá trabalhando. Tipo, eu tenho um estúdio de pilates e ele tava fechado. Por causa da pandemia. Tá dando pra dar aula de trás. E antes eu administrava, eu nunca precisei. Sabe, graças a Deus, eu nunca precisei acordar tal hora e trabalhar até tal hora. Sabe, eu tinha o meu estúdio de pilates que andava, eu administrando ele de longe, se eu quisesse. Enfim, mais uma coisa que eu deixei a minha vida pra viver a vida dele. E isso talvez tenha feito ele parar de me admirar. Enfim, não tô procurando mais explicação, porque não tem. Entendeu? E aí ele falou isso, e aí... Aí ele falou isso, começou a falar tudo que ele achava que tava errado. E eu falei, tá, isso é facinho de mudar. Como é que vai ser? Né? Nós vamos fazer terapia? Não, não, eu quero me separar. Aí eu falei, depois de 15 anos, todas as chances que eu te dei, você quer se separar? Aí ele falou, é. Aí na hora ali, a mulher é louca, né? Em vez de eu falar, tá bom, então. Entender que aquilo lá talvez fosse melhor, não, chorei. Ah, mas é normal, vai 15 anos é uma vida. É, descabelei, falei, pelo amor de Deus, dá mais uma chance pra nós. Dá mais uma chance pra gente, claro. Eu falei, eu não fiz nada de errado, mas dá uma chance pra nós, né? E ele, não. Eu já pensei. Tipo, muito estranho. Outra pessoa. Não era o marido que eu convivia todo dia, não era o marido... Gente, não era o marido que eu via. E ele, e eu falando, e chorando, e argumentando, e ele, pois é. Mas eu já decidi. Sabe umas coisas assim? Aí eu falei, gente, que surreal o negócio. Tá, chorei o sábado a noite inteira. De manhã a gente almoçou com a minha mãe e tudo. Aí ele começou a arrumar a mala. Aí quando ele começou a arrumar a mala, eu falei, ah, quer saber? Porque, tipo assim, chegou uma hora que... Eu fiquei calma. Aí ele assim, ó, tá, eu tô arrumando as coisas, eu vou embora. Aí eu, tá bom. Então tá, você vai mesmo? Surreal. Vou. Eu falei, tá bom. Falei, eu não vou ficar aqui vendo isso. Falei, desculpa, eu não vou ficar aqui vendo isso. Falei, se tem alguma coisa no carro pra pegar, já pega que eu vou vazar daqui. Falei, eu não vou ficar aqui vendo você arrumar a mala, sabe? Tipo, não entrava na minha cabeça. Você imaginou em algum momento que poderia ter uma outra pessoa? Então, nesses dias de conversa, né, desde que ele falou, ah, não quero mais o filho pra falar, eu quero me separar, eu falava, Marlon, você sabe que eu já perdoei traição. Mas você sabe que a gente tinha um limite, a gente tinha um combinado. Era uma noite e nada mais? Depois disso, tipo, amante eu não aceito. Eu sempre disse pra ele, amante eu não aceito. Aí eu falei, você se apaixonou por alguém? Não. Marlon, mas não tem explicação. Pra você estar querendo sair de casa desse jeito, alguma coisa tem. Falei, fala, você se apaixonou por alguém gravando programa, ou você se apaixonou por alguém em algum momento. Não que eu, não é fácil de aceitar, não vou dizer, ah, tudo bem, vai lá, vai ser feliz. Entendo. Acabou, acabou, acabou. Fale minha verdade. Pra cada um do seu lado e deu. A verdade liberta. E tipo, fala a verdade, assume aquilo que faz e deu, entendeu? Pra não deixar esse ponto de derrogação, né? Não teria o que eu dizer pra ele. Então, eu fiquei uma semana, dez dias, me culpando, tentando achar um motivo pra aquilo ter acontecido. Será que tudo que ele falou era verdade? Aquelas coisas. É, tipo assim, será que deu uma louca nele? Será que é só uma crise? Será que vai voltar? Você não pensou que a culpa era sua? Pensei, no começo a gente pensa, né? Falei, ah, de certo me deslechei mesmo. Sei lá. Mas ele podia ter falado uma coisinha, né? Mas ele falava, tipo, você tá engordando. Come menos. Vamos pra academia. Você tá tomando muito remédio. Sei lá, ele deu umas coisas e eu falava, isso não é motivo pra se separar, desculpa. Falei, fala a verdade, fala o que que é. É, não estou feliz. Aí deu síndrome do Gustavo Lima, né? Tipo, ah, deu síndrome do Gustavo Lima, eu não tô feliz. Decidi que eu não quero mais. Eu brinco, né? Eu brinco com a síndrome do Gustavo Lima. Não, mas foi interessante isso também, né? Teve tantos, né, que fizeram isso. Tantos outros que chegaram, não acordaram de madrugada, mas chegaram do dia pra noite e disseram, olha. E depois que aconteceu isso, aí eu não quis me pronunciar. Aí apareceu no Balanço Geral a notícia da separação e me ligaram, você quer se pronunciar? Eu falei, não. Aí eles assim, mas olha, o Marlon se pronunciou. Ele se pronunciou. E o dia que eu falei da minha live, ele me mandou uma mensagem, olha, estou sendo avacalhado. Eu se fosse, sabe, se eu pudesse pedir alguma coisa, não nos exponha. Falei, hein? Ele é, vamos fazer algo junto. Falei, junto, você largou de mim separado, você decidiu sozinho se separar e agora você quer fazer junto? Falei, não vai rolar fazer junto agora. Falei, agora eu vou falar a minha verdade, você fala tu e tá tudo certo. E aí ele se pronunciou. Falou o quê? Ah, um discurso cheio de florzinha, que o casamento não acaba do dia pra noite, que o amor também não acaba do dia pra noite, que só ele sabia o que ele passava em quatro paredes. Eu falei, meu Deus, será que eu era um monstro? O que será que eu fazia com ele em quatro paredes pra ele falar desse jeito e mal? Sabe, assim, penoso. Não, a Letícia é maravilhosa. Nosso relacionamento foi maravilhoso. Mas agora fechou o ciclo. E nós podemos ser felizes. Esse foi o primeiro, né? O primeiro discurso. Tá, e aí, aí. Aí eu falei pra pessoa, olha, não quero me pronunciar, porque eu tô prestes a descobrir, talvez, não o real motivo, mas um dos motivos dele ter saído de casa da forma que ele saiu. Ele foi pra onde, só pra gente saber? Só Jesus, né? E aí, aí? Bom, aí só Deus sabe. Aí eu peguei e falei, bom, eu tô só descobrindo um negocinho aqui. E aí, depois do programa, choveu mensagens, choveu direct. E aí me mandaram uma foto de mãos dadas. E aí eu vi que a mão era dele. Eu falei, caceta, que raio de mão é essa? Que essa outra mão, que outra mão é essa? Na hora, eu fiquei um pouco passada, eu olhei ali, que eu falei que tinha mandado pra mim o Instagram de quem que era. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E era outra? Era outra pessoa, era uma mulher. E uma mulher que eu conhecia. Entendi. E uma mulher que pra mim era próxima, uma mulher que pra mim era, tinha sido minha amiga, vamos dizer que, ai, não era mais. Nunca brigamos, nunca nos entendemos. Então era uma amiga sua que ele tava pegando? Na verdade, era a ex-mulher, mas talvez na época mulher do melhor amigo dele. Do parceiro de composição dele. Tipo, foi minha amiga porque ele era amigo do cara primeiro. Ah, vocês eram amigos do casal. A gente era amigo do casal. E aí a gente fazia jantares em casal. Na época dos marvados, a gente andava todo mundo junto. E ele tá saindo com ela? Ele tá com ela. Eles não assumem, aí eles não assumem, aí eles negam, aí eles isso. Só que assim, pros mais próximos, pra quem ele tem que assumir, de repente ele já assumiu. Só não assumiu pra mim, só não falou comigo. Aí eu liguei pro Bruno. Aí mulher quando dá pra começar a investigar, né? Não, aí eu nem quis investigar muito, porque eu tô sem paciência. Aí eu liguei logo pra fonte, que era, no caso, o Bruno. O Bruno me disse que já tinha pego, há oito meses atrás, conversa entre eles. Conversinhas que já dava pra ver o nível de envolvimento que eles estavam. E aí eu falei, ah, então tá tudo certo, é isso mesmo, né? Essa foto aqui da mão, não sei o que lá, o tal do Maktub, que eu descobri que Maktub é destino. É destino. É, livre-arbítrio virou Maktub agora, né? Agora, tava escrito, mas o cara já tava separado dela? Então, ele se separou, parece... Assim, ó, essa parte, quem tinha que contar era o próprio marido. Você não falou com o marido? Falei, falei com o marido, e ele me disse que tinha... Que eles tinham se separado no dia que ele viu a mensagem. Ele mandou uma mensagem, né, pro amigo, dizendo, porra, né? E aí o amigo negou, aí ele ligou pra... Falou com ela, se separou dela, saiu quatro dias... Podia ter que ser avisado, né? Quatro semanas de casa, alguma coisa assim, enfim. Voltaram, e aí se separaram, porque ele pisou na bola, alguma coisa assim. Mas, enfim, se separaram há três meses. O fake que me mandou a notícia disse que tinha encontrado com eles na Lapa, quatro meses atrás. Aí um outro fake já veio dizer que há oito meses viu não sei aonde, acho que na consolação. Bom, o fato é o seguinte, você está belíssima, solteira e se conhecendo. Glória a Deus. Agora eu sei, e agora eu sei que foi livramento, que foi realmente algo que Deus... Não, valeu o que foi, e agora é um novo momento. Não, livramento, que eu digo da situação que eu estava. Naquele momento. de achar que eu estava vivendo um casamento maravilhoso e eu não estava vivendo nada disso. Desculpa, mas a vida sexual normal, tudo certo? Olha, a vida sexual depois de 15 anos já não é mais tão normal. Não. Não, não é mais tão normal, essa é a verdade. Ele reclamava, ele queria mais. Mas se ele estava com outro, eu não entendo porque ele queria tanto comigo se ele tinha outro, sabe, tipo assim? Ela vai te odiar agora. Ué, ele vai me odiar ou ela? Ela. Ah, ela, ele queria, vou fazer. Ela que lute. Ele me procurava muito, ela que lute. Não estava feliz nem comigo, nem com ela, entendeu? Ou não estava satisfeito com nenhuma das duas, sei lá. E agora você começou a malhar, está belíssimo. não estou malhando porque eu continuo odiando malhação. Então, tipo, emagreci no sofrimento. Eu tenho um estúdio de pilates. Mas faz também, né? Mas então, mas eu estava assim, estou magra assim porque sofri, o sofrimento me emagreceu, eu fiquei me amando. Pelo menos ajudou para isso. Tudo, tudo. Eu estou mais forte, eu estou, eu entendi. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, parecia que estava tirando com a mão. Sabe a dor? O resto de dor que sobrou. Mas vem cá, você, parece que aí teve uma outra história que a sua ex-amiga fez um BO contra você? Tem essa agora. porque eu não entendi ainda porque eu não recebi esse BO. Mas tem que ter alguma coisa. Eu só recebo notícias que eu vejo da televisão. Por exemplo, fez um BO, eu vi o BO pela televisão. Mas por quê? Porque não chegou em mim. Porque parece que eu estou fazendo calúnia e difamação. Você nem falou o nome dela? Até falei. Para mim é que não falou. Não, acho que nem falei. Na época lá, eu nem falei o nome. Não precisou, estava ali nas fotos em todo lugar que colocaram. E outra, mesmo que eu falasse o nome dela, é a minha história. Entendeu? Se ela se enfiou no meio da minha história... Não, você falar... Eu não acho que é contra ela e você falar que fulano está namorando só o ex-marido. Eu também acho que não. Eu também não sei. Eu não posso falar... Minha vida. Se ele é meu marido, infelizmente ou felizmente para ele, ele faz parte da minha vida e é ele. Podia ser qualquer outro, mas é ele. Ele não está divorciado, ainda é seu marido. Assim como mulher, assim como ela. Ela como mulher, como minha amiga ou não minha amiga, o que ela queira dizer, não interessa. Tipo, ele era casado. Sim. Eu posso falar assim, é da minha vida. Eu não estou falando da vida deles, eu estou falando da minha vida e infelizmente ou felizmente para eles, eles são as pessoas E vocês já se expuseram no programa de televisão, então é um casal público, né? Então, em 2011, ele expôs a traição. Sim. E aí, eu comecei a ter que falar sobre a traição e comecei a levar isso numa boa para tentar ajudar as pessoas. Sim. Você falou que você perdoou uma noite só. Uma noite nada mais. Umas três, quatro. Umas três, quatro. Foi mais do que eu deveria. Hoje eu sei. Não, não se julgue. Mas tudo bem, valeu. É, valeu. Você estava bem? Era o que eu podia fazer na hora, entendeu? Eu não acho que a gente precise se culpar por decisões tomadas. O problema do Marlon era assim, ele falava assim, eu tenho um pacote de defeitos. Você não casou enganada. Eu falei, é verdade. Só que a gente casa esperando que esse pacote de defeitos vá sendo deixado de lado e o de qualidade seja mais valorizado. Tanto que você estava num casamento de boa, né? Para mim, sim. Aquilo passou, você aceitou e tal, lidou com isso, digeriu e estava de boa. E tipo, parece que alguém me disse que ele falou em algum momento que eu não perdoei. Perdoei sim. E não jogava mais na cara. Quando ele vinha jogar alguma coisa na minha cara ou me cobrar de alguma coisa, eu dizia, poxa... Calma. Respira. Tipo, olha lá. Estou tentando. É, lembra daquilo tudo? Estou tentando. É. Por que você está agora me cobrando disso, sabe? Era uma coisa... Sei lá, não sei nem explicar mais. Nem explica mais nada, pronto. Não sei explicar mais nada. Pronto, vai. Não sei explicar mais nada. Então, eu acho que assim, ela está me parecendo bem. Deve ter sofrido bastante. Com certeza. Mas a mulher, ela falou aí dessa síndrome aí, mas eu tenho ouvido bastante ou a mulher, mas o homem... Ah, não está bom para mim, levanta e vai embora. Como assim? Isso aí já vem amadurecendo, o homem precisa... Porque o homem não sai de casa para ficar sozinho, né? Exatamente. Quer dizer, lógico que tem as suas exceções, mas via de regra, o que a gente vê é que ele precisa mais de uma força extra para tomar essa decisão. E a gente vê que mulher, via de regra, não precisa dessa força extra. Quando ela toma a decisão, é uma decisão fundamentada naquilo que ela está vivendo, naquilo que não está satisfatório. Embasada em fatos, né? Exatamente. E o homem, quando ele toma uma decisão com tanta convicção... abrupta... É, tem alguma coisa que está dando força a ele. Nós estamos dizendo que é 100% dos casos assim. Estamos dizendo que, via de regra, essa condição existe, né? E... E... Essa situação que você se colocou, né? De... Falar, puxa vida, eu não me arrependo. É isso mesmo, não tem que se arrepender, se perdoou outras vezes, sabe? Fez no momento aquilo que achava que valia a pena, em muitas ocasiões realmente vale a pena uma reconstrução do casamento. Então, a gente não pode nunca julgar. Ah, eu fui tola, eu fui boba. Não, você fez o que naquele momento você achava que era melhor pra você. Até pra que você amanhã não se arrependesse, falasse, puxa, poderia ter dado certo. Exatamente. Agora, a questão da pandemia dos casais ficarem muito juntos, isso trouxe, ao meu ver, as pessoas não estão acostumadas a lidar com o outro. Aí trabalha, aí tem filho, aí vai viajar, e aí vai brincando, a gente tá casado, mas ninguém fica junto de verdade, né? Porque um chega a seis, o outro sai a sete. Na pandemia, as pessoas começaram a conviver bastante e redescobriram o parceiro e muitas vezes esse parceiro não é o que você esperava. É isso que tava acontecendo em grande parte dessas separações que a gente viu. Na verdade, as pessoas não conviviam, não se conheciam, cada uma ficava no seu mundo, até no mundo virtual e quando tiveram que passar a conviver, saber das suas limitações, não havia essa fuga, tanto do trabalho externo como de viagens, passeios, então as pessoas foram aprendendo a conviver. Algumas tiveram grande crescimento, outras perceberam que aquilo que viviam não era satisfatório. Sim, quando virou um casamento de verdade, né? A pandemia modificou muito, sim, essa questão da relação e o número de separações a gente viu que explodiu. Tem um lado positivo que essas pessoas perceberam que não eram felizes. Não vamos nem dizer se está certo ou está errado, não eram felizes, estão buscando a sua satisfação. Até porque não tem certo e errado, né? Só o que aconteceu. Cada um vive e sabe o que está passando. Eu, daqui a pouquinho, vou querer saber da Letícia se o que doeu mais foi o fato do marido ter levantado e ido embora ou do fato ter sido, assim, comprovado a traição com uma amiga. Bom, Letícia, o fato dele ter saído de casa assim, abruptamente, levantei e fui embora, já não é fácil, eu acredito. O fato dele estar saindo com uma ex-amiga sua joga mais sal na ferida ou não? O que me doeu mais foi o filho. Foi o filho. Foi o dia que eu recebi a notícia de que a gente podia ter o nosso filho. que no programa Troca de Esposas ele disse é nosso sonho, nós temos o sonho de ter gêmeos, a minha esposa tem dificuldade para engravidar. Ele falou isso chorando, sabe? Ele falava, ele estava gostando da ideia dos gêmeos, ele estava gostando da ideia do filho, ele foi comigo em cada um. Isso eu não posso negar, ele sempre cuidou muito de mim. Então, isso me matou. A traição, para te falar a verdade, foi aquilo que eu te falei, eu estava tão preparada para isso, eu já estava, eu saí do curso que eu saí preparada para isso, porque eu sabia que não era só aquilo. Entendeu? Então, quando eu descobri o que era, me libertou. Entendi. E aí eu parei e percebi e falei assim, ó, eles são iguaizinhos, eles se merecem. Cego eu e cego Bruno, de repente, que não percebemos a afinidade que eles tinham já desde de trás. Afinidade de ser iguais, de pensar iguais, de ter a mesma vaidade, de ter a mesma preocupação com o corpo, com estética, com o ser. você pode ser o que você quiser, contanto que você assuma, mas os dois, tanto um quanto o outro, sempre querem mostrar o melhor deles, sabe? São muito bons para ajudar a falar dos outros e estar muito triste, ou então falar muito... Não é entender, mas eles são iguais. O discurso é igual, o pensamento é igual. É aquilo, a andorinha não anda curubu. E o passarinho que anda com o morcego acorda de ponta cabeça. Eu acordei de ponta cabeça um dia, é isso. Agora, eu já simplifico assim, entendeu? Entendi. Então, os produtos se atraem. Quando que ele saia para ver a moça na pandemia? Eu também me faço essa pergunta, porque era o tempo todo em casa. Ele saiu para fazer a live do Marlon e Michael, que ele saia para... Nesse ano, que eu me lembro que ele saiu, foi para fazer a live do Marlon e Michael, que ele ia para trabalhar. Sim. Saiu para fazer o Canta Comigo, gravar o Canta Comigo, o Canta Comigo Especial e o Mega Senha, que foi o último que ele gravou aqui. Ele saia para ir no mercado, para minha mãe, porque minha mãe não podia sair. Interessante. Tipo assim, eu não sei em que momento. Não, ele tem muito... O Mega Senha ele fez com os filhos, não foi? Foi com o filho. Com o filho mais velho. O Marlon sempre teve esse problema de sexting, que chamam agora, né? de conversas no celular. Ele fazia isso? Fazia. E eu recebi muitas agora. Eu tenho muitos prints. Vem com você, não. As pessoas mandando para mim prints dele. Aí isso foi me horrorizando mais ainda, porque eu falava, caramba, ele acordava 8 horas da manhã para trabalhar. Ele ia para o computador trabalhar nas empresas, nas coisas dele. Em que momento que ele fazia isso? Ah, arrumava tempo. Que tempo que ele arrumava para fazer isso tudo que me mandaram? Você acha que o fato de ele ser um cantor bonito, a tentação é maior, ele não aguentava? Ah, eu não sei. Eu sempre achei ele muito lindo. Eu sempre fiz muita propaganda dele. Não propaganda, mas eu tinha orgulho de dizer que ele era meu marido. Olha, meu marido é lindo, que homem lindo. Nossa, ele cozinha, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí, agora, quando aconteceu a exposição e tudo, ah, Letícia, mas você está fazendo isso para denigrir a imagem dele? Não. eu construí uma imagem dele que eu passei para as pessoas e eu encontro uma coisa na rede social hoje porque, infelizmente, a gente não pode mais se ver por causa do coronavírus e de mais um monte de motivos. A rede social é o nosso mundo agora e eu encontro muito apoio, carinho e eu me senti mal de falar, caramba, eu fiz todo mundo pensar que ele era o homem mais perfeito do mundo e agora, olha só, olha o que está acontecendo, sabe? Então, não é para prejudicá-lo, é para contar a minha história, para que as pessoas não tenham que passar pelo que eu passei. Mas como é que vai fazer para não passar o que você passou? Eu não sei, de repente, as pessoas ficam mais espertas. Está tudo certo, o homem levantou, não tem jeito. Eu não me arrependo, mas se eu pudesse, se eu soubesse antes que eles tinham se apaixonado, cara, eles poderiam ter sido felizes há muito tempo, o ciclo poderia ter sido fechado, como ele disse, ah, eu fechia um ciclo para ir atrás de outro. Poderia ter sido assim. Isso talvez tenha sido a intenção dele, mas não o que ele fez na prática. Então, tipo, tudo bem se fosse assim. Você entendeu? Tudo bem, eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo e nem quero. Eu quero alguém do meu lado porque está feliz. Por que que é? Quando ele diz eu não estou feliz, está bom. Está, mas fala a verdade, sabe? É só isso, fala a verdade. Mas ia mudar se ele falasse para você e me apaixonei por outra? Ia mudar, ia doer. Ia doer igual. O meu sonho de ser mãe com ele ia ser frustrado igual. Mas caramba, não ia ser uma paulada. Aí era que eu levantei da paulada a outra paulada. Sabe? Se eu não estivesse preparada essa segunda paulada, Imagina se eu tivesse um filho e ele falasse a mesma coisa. E ele falou isso para mim. Tá, mas podia ser depois. Podia ser pior. A gente podia ter engravidado, você podia estar grávida. Eu te deixava. Eu falava, tudo bem, eu queria o filho. Eu cheguei até a falar para ele, me dá o espermatozoide então. Porque eu queria era o filho. Não é bem assim, né? Na hora do desespero, você fala, me dá o espermatozoide então. Tá 15 anos com a pessoa, né? É. Família. Eu investi nesse filho. Eu investi nesse casamento. Eu investi no meu sonho. Que eu achei que, hoje eu digo meu, porque eu achei que fosse dele. Mas eu vi agora que não. E quando eu digo livramento, não é livramento pejorativamente. É livramento disso mesmo. Sim. De eu não ter o, eu queria tanto dar um filho para ele, para ele poder viver aquilo que ele não viveu com os filhos dele, por causa do trabalho dele na época. Então, tipo, eu ia privar o meu filho de ter um pai. Sim, sim. Então, é isso que eu digo que é livramento. Entendo. Não livramento por mal. Não. Tipo, sei lá. Então, no caso da Drica, a Drica Marinho, ela perdoou o marido após descobrir a traição e sofreu muito com as críticas que recebeu. Porque as pessoas acabam querendo palpitar, né? Coloca aí. Lucena Gimenez, a atriz Drica Marinho perdoou uma traição do cantor André Marinho que sofreu muitas críticas nas redes sociais. Por isso, eu estou aqui com ela. Muito obrigada, viu, Drica, por essa entrevista. Oi, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Simone. Muito obrigada. Vamos só recapitular para quem está em casa, né? Essa traição, ela foi manchete em diversos sites, né? Veio à tona. Todo mundo ficou sabendo. Eu fui descobrindo por partes, sabe? Geralmente, quando a gente está no reality, a primeira pessoa que a gente se encontra quando a gente sai do reality é a psicóloga. Aí ela foi assim, perguntou para o André, perguntou para o André, André, pô, que chato, você já registrou a criança? Quando falou sim, aí meu mundo desabou ali. Porque, para mim, ele não tinha certeza. O que passou pela sua cabeça naquele momento, Drica? Falei, gente, como eu vou sair na rua com essas pessoas me olhando, não sei o quê, os meus filhos, o meu filho maior que já entendia, né? Sabe? A gente já estava confinado três meses. Como que eu explicar para ele tudo o que aconteceu? Drica, é possível superar uma traição? É essa a mensagem que você quer deixar para as milhares de mulheres que nos assistem? É possível superar, sim, a traição. Depende muito dos dois lados, né? Os dois lados precisam querer muito. Bom, a gente viu a história da Drica. A Drica e o André, né? Drica, a gente sabe que você aceitou a traição do seu marido. Me conta certinho, vocês depois foram para o Power Couple, você soube antes ou depois do Power Couple? Então, foi aos poucos, sabe? A gente já estava com um contrato, porque quando a gente entra no reality show, a gente já tem todo um contrato, já tem tudo. E no Power Couple, eles anunciam os casais um pouquinho antes, um dia antes. A gente já ia, a gente estava em um hotel aqui em São Paulo, confinado, para um outro confinamento total. E os casais já tinham torcida, a gente não tinha torcida, não tinha nada. Eu falei, vamos fazer uma live para poder atrair, né? Fãs, torcida. Aí entrou um fake, começou, ele tem três filhos, três filhos, isso já te deixaram minha família, tudo organizado, a gente já gastou uma parte do cachê, tudo. E aí, aí eu falei, a internet qualquer, não fala o que quiser, né? Eu falei, ah, não, não sei o quê. Aí ele começou a ficar com uma cara estranha, eu falei, tipo, eu falei, o que você está com essa cara? Aí ele, assim, gente, aí eu... Peraí, vocês têm dois filhos. É, a gente tem dois filhos. Certo. A Luna é de quatro e o Lucas de nove. Aí eu subi, eu falei, que isso, que isso? Aí ele falou, não, é porque eu tive um caso e eu posso ter uma filha. Aí eu queria desistir de tudo, eu liguei até, cheguei a ligar para a produtora, eu falei, ah, eu queria desistir de tudo, mas a gente já tinha contrato, já tinha tudo. E o que acontece? Eu estava com uma bebê, eu falo bebê, porque ela tinha dois anos, e depois de minha filha, realmente, acho que o casamento esfria um pouco, mas é coisa assim, a mulher, a gente, eu, assim, trabalhava muito, eu tinha um estudo de foto, então, trabalhava muito, 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 inclusive, quando a minha filha tinha 20 dias, eu, assim, trabalhando com ela com 20 dias, sabe? Então, a mulher realmente muda um pouco, mas o homem tem que estar ali sempre, não é desculpa, né? Mas, enfim, então, a gente, aí acabou que o Power uniu mais a gente, porque quando a gente vai entrar, a gente responde um questionário, e tinha, assim, qual a nota que você dá para o seu casamento? Aí, a gente deu sete, a gente falou, tem alguma coisa errada, né? Mas, até então, é coisa de casar, eu falei, não, tranquilo, então, a gente já, a gente já estava se, tipo, juntando mais, por causa do reality. Você deu sete? Oi? É, eu dei sete. Você foi bem, depois eles falaram que tem um caso e uma filha, não, mas isso aí foi antes disso, que eu estou falando aqui, aí a gente começou já a se unir mais por conta do programa, e faz fotos, poxa, a gente pode se juntar mais, porque eu ficava pensando muito nos filhos, sabe? Eu era aquela mãe muito coruja, mas não é que eu esqueci o marido, ele estava lá, mas a gente, como mulher, acho que é mãe, que está amamentando, e eu amamentei meus filhos até dois anos, e tudo, mas, enfim, aí eu quis desistir de tudo, mas eu entrei com aquela coisa, que ele teve um caso, né? E que tinha uma suposta filha, que não sabia se era, tá? Eu entrei, e a gente fica confinado, câmera, a gente não quis comentar lá dentro, não quis conversar, e eu ficava assim, eu já sou uma pessoa, quem me viu nos reality, eu já sou uma pessoa já muito empolgada, eu sou muito nervosa, né? Então, a gente brigava em prova, né? Como ela falou do confinamento, que muitos casais acabaram brigando quando o confinamento, ali a gente vive um confinamento, inclusive nós três participamos do Power, muita gente fala que o Power tem a maldição do Power, porque os casais se separam, eu não sei se é bem isso, mas muita gente fala isso, não sei, mas enfim, aí eu entrei e tudo, aí quando saiu, a gente na última semana, a gente brigou muito, e a galera tava falando que eu maltratava ele, tudo, aquela coisa assim, né? Que sempre sobra, a mulher sobra, aí a psicóloga, quando a gente sai, a primeira pessoa que a gente encontra é a psicóloga, e eu falo, não, aí eu falei pra ela, porque ninguém sabia, a direção ninguém sabia disso, ninguém sabia, eu tava segurando aquilo, ninguém sabia, porque eu não queria falar, conversar ali, porque meus filhos estavam vendo, ninguém sabia de nada, aí a psicóloga falou assim, eu falei, ó, aconteceu isso, isso, aí ele falou, como você aguentou isso tudo? Eu falei, aguentei, e ela chegou pra ele e perguntou, e André, você registrou a criança? Ele, sim, eu desabei, porque assim, pra mim, era um caso, eu não sabia, eu desabei ali em frente à psicóloga, pra mim, meu mundo caiu, só que a gente saiu uma semana antes da final, então assim, eu tava morrendo saudade dos meus filhos, então eu esqueci disso, sabe? Quando você esquece, e tinha família, meus filhos, final do Power Couple, aí no meu aniversário, a gente conseguiu um hotel, estávamos felizes, aí do nada, no outro dia, eu tava assistindo um programa nesse de fofoca, aí aparece foto dele com a mulher, várias coisas, e aí foi, apareceu tudo, eu mandei ele sair de casa e tudo, aí assim, três dias após, eu fui convidada pra fazenda, então eu tava longe dos meus filhos, né, eu fui pra fazenda e tudo, hoje eu vejo que não foi um bom momento, porque eu entrei muito pilhada, sabe? O psicológico tava... Gente, totalmente horrível, mas eu acho que eles pegam pessoas com psicológico, quando você tá numa fase, porque eu tava realmente numa fase não muito boa, assim, e fui, entrei, eu entrei solteira, então eu não sei, solteira assim, né, eu não sei se eu ficasse mais tempo lá, se eu ia continuar com ele, aí saí na primeira semana, e ele tava lá, foi lá, foi lá depois quando eu saí, mandou flores, aí conversou, a gente viu que a gente podia se entender e tudo, aí depois disso a gente fez uma viagem pra Disney com os casais também do Power, da minha, e eu ficava tentando esconder, porque eu ficava morrendo de vergonha, e a gente tava tentando voltar, porque eu ficava, a galera julgava muito, sabe? Ah, você foi burra, perdoa traição, mas eu pensei assim, na minha família, em mim também, porque ele mostrou uma mudança, sabe? Mas é difícil, porque assim, eu vendo de fora também, eu acho que eu falava, eu falaria assim, nossa, eu não ia perdoar, não ia, sabe? Mas eu acho que só quando você passa, só quando você tá na sua situação, que você pode falar o que você faria ou não. E a gente quis recomeçar, porque no Power Camp, a gente tava bem, a gente se uniu muito no Power Camp. Quanto tempo vocês ficaram casados? 11 anos, nós estamos 15, é, então a gente se uniu mais no Power, sabe? Porque tem outros casais, acaba que a gente conversa, a gente conversa sobre relacionamento, então a gente tava muito bem, então a gente tava numa fase boa, que essa notícia já tava ali, então é difícil assim, né? Os julgamentos agora eu não ligo mais, porque às vezes você entra na internet, ah, chifruda, corna, tipo, sabe? Eu falei assim, gente, não posso culpar por uma coisa que eu não fiz, eu antigamente ficava com vergonha de uma coisa que não foi eu que, que, né? Não foi eu que quis, não foi eu. A pessoa chega ela. Acontece muito isso. Do lado feminino, a gente vê que as mulheres, ao invés de serem aquelas que dão apoio à posição, não criticam, né? As mulheres são mais competitivas, elas são mais críticas, os homens, eles têm mais aquele corporativismo, eles se unem mais na situação, via de regra, não é? Então, e essa sensação de culpa, a gente acompanha muito na clínica, quando a gente vê essas situações, a mulher se culpabiliza pela sua opção, seja ela da separação, ou seja ela de manter a relação. E o que a gente mais trabalha psicologicamente é, seja qual for a sua decisão, mantenha, porque você se sentiu melhor. Então, quando a gente compartilha às vezes com amigos e amigas, eles querem direcionar que acreditam que vai ser o melhor para nós. E via de regra, esse direcionamento, a pessoa se sente culpabilizada, a mulher principalmente, porque a mulher é sim mais tolerante, a mulher tem sim mais essa questão até cultural, de perdoar mais do que o homem, a gente tem mais aquela constituição de família, não estou falando 100%, estou falando que é uma coisa de via de regra, lógico que existem as exceções. Então, o que a gente trabalha muito na parte psicológica da mulher, é essa questão, seja qual for a sua opção, você tem que pensar que naquele momento, você decidiu o que era melhor para você, ficar ou se separar. E a história da moça, da namorada, amante, uma nightstand, faz diferença para você? Foi namorada, foi amante? É, fala que foi amante, que foram alguns anos, não sei, ele fala que não foi isso tudo, entendeu? Eu recebo muita mensagem de mulheres, porque passo pela mesma situação, ou mulheres que falavam que queriam que o marido voltasse, que não voltou, preferiu a outra, entendeu? Então, ele assim, em nenhum momento quis se separar, é porque eu descobri, então foi um caso mesmo, ele não ia me largar para ficar com a mulher, entendeu? Ele sempre falou isso, entendeu? E eu recebo muitas mulheres que falam que queriam voltar ao casamento, tentar recomeçar, e o marido não quis, porque na verdade, eu assim, não corri atrás dele, em nenhum momento, eu falei, não quero mais, ele que correu atrás de mim, mostrou a mudança, e eu estava numa fase muito fragilizada, porque a gente tinha ficado no Powercampo, três meses longe dos filhos, a minha família, sabe, eu larguei minha bebê amamentando, então assim, como é que ia dar aquela notícia, a gente estava precisando unir a família, então eu falo, cada um, e cada um tem a sua história, eu perdoei agora, ele sabe, se acontecer alguma coisa, se eu descobrir, não vou perdoar mais, sabe, foi uma coisa de um momento, uma fase boa que a gente estava, né, a gente estava exatamente em uma fase boa, quando isso aconteceu. Ele tem uma filha, isso, e a filha dele é a irmã dos seus filhos, sim, então ainda tem que ter essa compreensão, é, com certeza, é, como ainda é muito recente, há uma briga, acho que vai fazer dois ano que vem, certo, e como tem essa briga ainda, da outra parte, que de repente queria ficar com ele, não sei, tem uma briga aí, então ainda está muito difícil, mas assim, os meus filhos, não entende, o meu filho mais velho entende, eles estão felizes que é uma criança, entendeu, e a criança não tem culpa, realmente, não tem, sabe, eu falo assim, gente, não tem culpa, então espero que o outro lado possa entender também, a gente possa mais para frente, porque também, como mora em outro estado, é mais longe, é mais difícil de se ver, inclusive também na época falaram, como você não soube, ele faz show, ele faz show, viaja, ele estava no show realmente viajando, gente, mas não dá para manter uma coleira na pessoa, e colocaram a culpa, falando como ela não sabia, aí falaram que eu usei isso, para aparecer, para entrar na fazenda, eu usei da traição, eu quis até me esconder, não querendo nem falar sobre isso, sabe, então as pessoas ainda colocam você, como culpada, de uma coisa que você não sabe, que você não fez, que não teve, é horrível, realmente, a internet hoje em dia, assim, tem muita gente que dá força, hoje em dia, muita gente dá força, fala, graças a Deus, a família voltou. Você conheceu a menina? Não, eu conheci só de foto depois, né? Você acha que ele vai ser um bom pai para ela? É, vai, ele é um ótimo pai, né, mas eu acho assim, enquanto eu tiver essa briga, eu acho ainda, das duas partes. Que não tem nada a ver com você, né? É, não tem nada a ver, isso que eu falei, se a menina for lá, eu recebo de braço aberto, eu amo criança, isso aí, a criança não tem culpa, eu fico até com dó, sabe, é difícil. É difícil. Muita gente fala assim, Drica, como é que você consegue? A gente está melhor agora, eu, né, eu falei, ele que tem que ser muito paciente, que tem vezes que eu quero dar um soco na minha cabeça. Normal, não é, e eu na internet, eu falo muito isso, eu falo, gente, não é o mar de moça, ah, perdoei, eu esqueci, não é, tem dia que você está, e agora a gente está numa fase bem legal, porque você perdoa, mas você não esquece, claro, né, e volta e meia volta aquilo, a situação, você se sentir mal, e ele sempre me colocou para cima, então, porque é aquela coisa, né, gato escaldado tem medo de água fria, então ele vai para o show, você já fica, é, então, agora, então, eu acho que eu estou ligando menos, porque, menos assim, porque se ele fizer, não tem jeito, tá entendendo? Eu falo assim, cara, ele sabe muito bem que se fizer alguma coisa, e assim, eu acho que muitas pessoas da outra parte também, quer que aconteça alguma coisa para mostrar, ó, viu, entendeu? Então, assim, ele sabe que se ele fizer alguma coisa, é, é mais... Você ama seu marido? Ama. Suzy, essa é uma serenidade, eu achei que isso é bom para a família, no caso, eu acho que ela está muito certa do que ela quer, e está de boa, me parece, não? Sim, com certeza, tanto é que ela consegue conviver com ele, ainda tendo, evidentemente, vários sentimentos de raiva que vem, mas tendo essa sabedoria de pensar, é a minha opção, quero viver bem, vamos viver o dia de hoje, o erro existe, existiu, está no passado, não ficar olhando o celular, não ficar vendo mensagens, porque, via de regra, quando existe, a traição, a pessoa, ela fica tentando, depois avaliar, se está ocorrendo, alguma coisa, porque fica daquele jeito, exato, e o que a gente sempre recomenda, não, a partir do momento que você fez a opção de continuar, não fique se torturando, até porque as coisas vêm na mão, é impressionante, você não precisa ir atrás, a coisa vem até você, é incrível, todos os casos que a gente acompanha, de traição, via de regra, a coisa aparece, então, não faça isso com você, a partir do momento que você optou, pela dar a manutenção ao seu casamento, não fique procurando, se existe alguma coisa a mais ou não, porque você vai se infernizar, pensa assim, no dia de hoje, como é que ele está agindo comigo, como é que está sendo a nossa vida, está valendo a pena, é isso que a gente tem que avaliar, que foi o que ela fez, vale a pena, tem uma família, quero sim, dar uma nova oportunidade para ele, quando vem o sentimento, ela tenta trabalhar de uma outra forma, o sentimento negativo, e vá adiante, porque está lhe fazendo bem, ele é um pai bom para os filhos, é um companheiro para ela, que ela está sentindo que está preocupado, não é, em reatar, e sabe que a gente vê isso também, quando o homem já está realmente direcionado para uma outra pessoa, ele não vai ter essa disponibilidade interna de tentar reconquistar a sua mulher, não é? Bom, temos também a Nádia, que participou do Power Couple, e recentemente, a Nádia separou do The Black, Nádia, tudo bem, querida? Tudo bem, amor. eu achava o casal incrível, vocês ficaram 11 anos juntos, né? 11 anos, e vocês se separaram no meio da pandemia? No meio da pandemia. E aí? Nossa, não, ainda se passaram seis meses já, né? Eu não tinha falado ainda isso, abertamente, porque eu fiquei muito abalada, Lu, muito, porque a gente estava enfrentando uma pandemia, eu não estava podendo ir ver a minha família, tinha acabado de me mudar para São Paulo, a gente tinha acabado de se mudar para São Paulo. Vocês moravam onde? No Rio. Vocês moravam no Rio. No Rio de Janeiro. Não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha amizade, não tinha nada, e no meio de uma pandemia, ele me largou dormindo, né? E está na moda isso, hein? E foi embora, e eu liguei, cadê? Ele levantou e foi embora? Acordou, acordou, foi embora, me deixou dormindo. Você estava dormindo? Dormindo. E aí você acordou, cadê o marido? Cadê? E aí? E aí eu abri os armários, não tinha nada, eu liguei para ele, eu falei, ué, o que está acontecendo? Você está onde? Estou na Dutra, caminhando da casa da minha mãe, a mãe dele mora no Rio de Janeiro. E daí desligou o telefone na minha cara, e o advogado começou a ligar. Dele? O advogado dele. Fala com o meu advogado, estou indo para a casa da minha mãe, já estou na Dutra. E foi embora. E daí não me atendeu mais, não falou mais comigo. Quando eu estava dormindo, ele fotografou a casa inteira, até uma foto de um ventilador, ele tirou para colocar no processo do divócio. Daí então, não falo mais com ele, não tenho contato com ele, e está na justiça. Mas vocês ficaram casados por 11 anos? 11 anos. Como assim? 11 anos. E estava tudo bem, hein? Estava tudo bem. Não tinha briga. Você estava na moda, Dutra? Estou entendendo. Estou falando sobre a questão da convivência. No final, eles estavam juntos, mas não conviviam o suficiente. Mas estava tudo bem, não estava? Ele queria filho, ele queria me engravidar. Um mês antes da separação, ele queria que eu engravidasse. Como mudou, né? A cabeça. Você não queria? Não. Eu nunca me senti segura para ter um filho dele. Nunca. Eu não achava, nunca achei que ele seria um bom pai. Assim, para mim, eu não me achava, eu não achava que ele era um homem para eu ter um filho dele. Por quê? Porque eu achava ele muito moleque. Já alguma coisa estava sinalizando, né? A intuição feminina que a gente tem tanto fala. será que você não passou esse recado para ele de alguma forma? Ele se sentiu diminuído, sei lá. Não estou dizendo que é a sua culpa, a responsabilidade, mas só estou tentando entender, né? Pode ser. Você falou para ele abertamente, não, não quero ter um filho? Falei. Porque você é um moleque? Eu falei, a gente não está pronta, eu não estou pronta. Não quero, não quero ter filho agora. Não quero. E antes também, né, Lu, eu tinha descobriu, ele tinha me traído, né? Ele tinha me traído, eu estava dentro da fazenda, eu descobri depois. Você conseguiu desculpá-lo? Então, desculpei, mas daí veio uma outra traição. Entendi. Quando ele estava participando o Dance Brasil, né, e que foi recente, há seis meses atrás, que essa traição, realmente, eu não consegui desculpar e eu não sentia nem vontade de beijar mais ele. Por quê? Eu não conseguia fazer nada. Como é que você descobriu? Como é que você descobriu? Ah, tem como, né? Peguei o celular dele e vi. Entendi. Eu já estava desconfiando, já via que tinha um clima ali, já... A gente conhece o homem, né? E aí eu não consegui perdoar. Mas aí, na pandemia, vocês estavam bem? Não tinha briga. Ele trabalhava no estúdio dele, eu trabalhava no meu office. Não tinha briga, mas tinha contato? Então, ele me procurava muito. Sexualmente? Sim, muito. Certo. Ele tinha uma coisa comigo que ele era louco, Tinha tesão por você? Muito. Mas eu não tinha por ele mais. E aí, então, não... É, eu acho que foi por isso que ele saiu de madrugada, né? Olha, nada da gente justificar, né? Porque sempre a pessoa fica com aquele sentimento de que... Mas eu não me culpo, não, hein? É isso que tem que ser visto. Porque ele foi imaturo, ele não foi homem pra sentar. Olha, não quero mais porque isso me deixou abalada. Ele foi pras redes sociais expor o nosso relacionamento. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Então, isso me... Ele falou o que nas redes sociais? Que ele quis terminar. Eu não quis mais ela. É, assim, você me falou se tava tudo bem. Eu acredito que um casamento faz parte... A questão do relacionamento sexual sem culpar, eu acho que é o termômetro, né? Porque, claro que tem altos e baixos, é normal, né? É mais um casamento de longo tempo, né? É claro. As pessoas cansam, aí tem fases e tal, mas na hora que você perde o tesão completamente, aí ferrou porque... Alguma coisa existe. Não, quando... Não é que você tá naquela fase, você não tá com saco, não tá com vontade, acontece. Mas se você perde o tesão no cara, aí ferrou, né? Porque... Ainda mais a longo tempo, assim, né? Quer dizer, acabou totalmente o desejo porque ficou realmente alguma coisa na mente dela que dizia que não havia mais... Me travou. Eu gostava de estar ao lado. Minha custa... São 11 anos, né? Sim. Eu não queria terminar. Mas você conseguiria? Você acha que você conseguiria voltar a ser o que você era antes? Porque a vida sexual é importante pra um casal, né? Não. Não conseguiria. Então ele te fez um favor. Me fez um favor. Me fez um favor. Resumindo... Sofri horrores, tudo, mas... Você pelo menos pulou a parte do DR. Ah, porque você fez o que aquele fez. Esse desgaste, né? Ele chora. Você acha que você precisava disso pra... Precisava. Você precisava? Eu acho que todo ser humano precisa sentar, conversar, falar, olha isso, tudo bem, beleza, vamos seguir. Mas não ter uma conversa e ser largada de madrugada e o cara sumir. e o meu cachorro sofreu horrores. Ele levou o cachorro? Não, meu cachorro, ele tinha ele como um pai. Meu cachorro adoeceu de ansiedade e separação. Dez anos. Complicado. Que é necessário ter um diálogo pra encerrar, agora não fique esperando. E eu vejo isso muito. As mulheres ficam muito esperando assim. Eu quero que ele me diga a verdade que existe outra pessoa. Gente, eu vou dizer, há anos, com 30 anos de profissão... Homem não fala, né? Não fala. É muito difícil. É o que eles nascem sabendo disso. Alguém ensina. Não, conte nunca. Tem essa situação. Raros foram os casos que eu tive até hoje em que a pessoa falou abertamente. Assume, né? Assumo. Tem uma outra pessoa, né? 99% não assume. O dela falou, né? O teu falou, não falou? Não, não falou. Descobri. Depois que soltaram... Via de regra não se fala. Agora, aqui, quando começa essa situação de falar assim, olha, não estou bem, não estou feliz, já é um sinal que ou se senta e se acerta para tentar dar uma continuidade ou então é um momento realmente... A gente vai levantar e embora no meio da noite é... É terrível. Não tenha dúvida porque o trauma que fica nessa situação... Você começa a pensar, vem cá, mas eu não... O que eu fiz de errado? Onde eu estava? Eu não vi isso acontecendo. Eu fiquei com trauma, eu fiquei mal, Lu. Eu fiquei muito mal. Eu perdi 10 quilos em um mês. Todo casamento tem crise. Claro. Todo casamento, todo relacionamento existe crise, existe desgaste. Qualquer tipo de relacionamento. Qualquer relacionamento, depois de muito tempo, existe um desgaste. Aí tem a oportunidade da gente sentar, colocar as coisas ali e falar, ah, eu vou mudar nisso, realmente eu tenho que melhorar nisso, o outro tem que melhorar na outra parte. Aí existe a possibilidade de uma melhora ou não. Ou se chega à conclusão de que as pessoas são diferentes. Porque num primeiro momento, principalmente quando a gente é adolescente, início da fase adulta, a gente se apaixona pelos diferentes. Aquilo que eu vejo no outro é aquilo que eu quero que me complemente, aquilo que eu não tenho. Os opostos se atraem muito nessa fase. Depois, com a maturidade, são as semelhanças que acabam fazendo com que o relacionamento persevere. Então, como a própria Letícia falou, os semelhantes vão se atrair depois dos 30, 40 anos. Ou até a gente percebe que, puxa, eu tenho muitas semelhanças com o meu companheiro, sim. Ou não. Gente, o ano de 2020 foi marcado por várias separações. Alguns famosos terminaram numa boa, já outros usaram as redes sociais para expor a vida a dois. Coloca aí. Este ano, muitos relacionamentos chegaram ao fim. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Whindersson Nunes e Luísa Sonza usaram as redes sociais para falar sobre o fim do casamento. Luísa, para mim, foi tudo da minha vida. E eu não vou ficar contando história aqui de quatro anos para me explicar para ninguém, não. Galera, eu estou com a vida feita, galera. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Depois, foi a vez de Maíra Cardi e Artura Guiar. Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. Em julho, Maíra Mendonça e Murilo Ruff anunciaram o término da relação. Não tinha vontade nenhuma de vir falar sobre isso aqui porque eu acho que a gente não anuncia notícia triste, a gente não anuncia, não tem por que anunciar. Por que eu deveria anunciar isso para vocês, né? E a cantora disse que não teve nada a ver com traição. Fique claro que meu término do Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição. Ele é um cara de respeito, é um cara massa que eu sempre vou admirar. Em outubro, Gustavo Lime e Andressa Suíta colocaram um ponto final na história de amor. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos. Segundo algumas notícias, houve um desgaste na relação. Eu não estava feliz, vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal, nós somos seres humanos, mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. Luan Santana também entrou para a lista dos solteiros. Depois de 12 anos ao lado do cantor, Jade Magalhães declarou, com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim de minha história com o Luan. É isso aí, estamos de volta e eu queria dizer que realmente qualquer separação dói muito, né? Sempre é sofrida. Dolorida, desgastante. Tem o período do luto, é o choro, é a raiva, são sentimentos normais. Então, eu queria agradecer a Letícia. Letícia, muito obrigada. Eu acho que você está super bem, vai continuar a sua vida bem, com ou sem homem, vai ter seu filho, pode fazer produção independente, várias possibilidades. Drica Marinho, parabéns também, eu espero que vocês fiquem bem, você com o seu marido, eu acho que se desculpou, se deu certo, vamos pra frente. Obrigada por abordar esse assunto, que eu me senti super à vontade, foi super, eu acho que a gente pode ajudar também pessoas na mesma situação, né? Queria agradecer também a Nádia, a pessoa, muito obrigada também, que você fique bem e feliz. Eu estou feliz. Que bom, isso importa. Eu queria agradecer a Suzy Camacho, Suzy, muito obrigada. Um beijo, gente, vamos parar de se meter na vida dos outros, eu, hein? Beijo, boa noite, tchau! Valeu, obrigada!